Mais de 25 mil jovens da área rural capacitados para o mercado de trabalho. Este é o resultado de 20 anos de atuação do Projeto Amanhã, da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, a Codevasf. Só em 2012, mil jovens receberam qualificação em cursos como Inclusão Digital e Corte e Costura. Vamos saber mais detalhes sobre o projeto ao vivo com a repórter Carolina Becker. Boa noite, Carolina. Boa noite, Aldilei. O Projeto Amanhã promove a capacitação de jovens entre 14 e 26 anos e entre seus objetivos está a diminuição do êxodo rural a partir da geração de oportunidades de trabalho, emprego e renda. Quem fala mais sobre o programa social é Isabel Aragão, da Codevasf. Boa noite. O Projeto Amanhã oferece capacitação sem custo algum para jovens de áreas rurais. Explica para a gente um pouco mais sobre como ele tem sido realizado nesses 20 anos. Boa noite. Boa noite. O Projeto Amanhã tem como principal objetivo dar uma oportunidade de emprego a esse jovem no mercado local. Então, é levada em consideração a demanda local, a demanda de mercado do município, para que esse jovem consiga ter a oportunidade de inserção no mercado. Quantos jovens de quantos estados já foram treinados? Nós totalizamos, nesses 20 anos, 26 mil jovens nos estados de Minas Gerais, Bahia, Sergipe, Pernambuco, Alagoas, Piauí. Quais são os cursos oferecidos? Quem pode participar? E como se inscrever? Os principais cursos a gente divide geralmente em cursos agrários, onde tem curso de tratorista, curso de manejo de sistemas de irrigação e cursos também que não são voltados à área agrária. Então, existem os cursos de manicure, tudo visando também cursos de doces finos, tudo visando que esse jovem consiga ter esse emprego, principalmente no município de origem. Quem pode se inscrever? Os jovens de 14 a 26 anos, eles têm que residir na área de atuação da Codevasse, que além desses estados que eu citei, tem também agora recentemente o Maranhão. E eles têm que demandar a Codevasse. Eles podem entrar no site da Codevasse e ver onde tem endereço dos escritórios de representação e superintendências da Codevasse, para que seja feito o pedido. E eu gostaria de saber também, de quantos estados já foram treinados, a senhora já falou, os cursos oferecidos, eles estão sendo oferecidos agora também? Sim, existe no momento, estão ocorrendo cursos de inclusão digital, com turmas que já estavam pré-selecionadas, cursos de mecânica, de elétrica predial, cursos de doces finos, esses estão ocorrendo nesse momento. Gerente substituta de desenvolvimento territorial da Codevasse, Isabel Aragão, obrigada pela entrevista. Mais informações sobre o projeto amanhã no endereço www.codevasse.gov.br. Obrigado, Carolina. Obrigado, Carolina.